Para compartilhar uma breve mensagem, porque hoje é um período objetivo E eu queria compartilhar um pouquinho sobre a nossa resposta ao Senhor Nós estamos passando agora por um momento de carnaval que muitos acreditavam Eu tenho certeza que você já ouviu que a festa da carne significava a promiscuidade Na verdade era por conta do jejum da quaresma Então eu vou te incentivar até quarta-feira aí para você marcar o churrasco com alguém Porque a partir de quarta a gente começa o jejum coletivo aqui na igreja E é um tempo também onde a gente reflete a respeito do quanto que o mundo ou as pessoas sem Jesus falam alto Até inevitável, a gente liga a TV e tem lá alguém seminu, a gente passa na rua e tem um monte de bloquinho Eu moro aqui perto também, dá para ouvir o sambódromo de casa Então é um ambiente de certa forma até hostil de vez em quando Mas é importante nesses momentos em que a gente está escutando tantos barulhos A gente prestar atenção naquilo que Deus está falando A gente prestar atenção na nossa comunidade de fé Na nossa fé, naquilo que nos move, na nossa crença E também não só isso, como nós vamos responder aquilo que nós queremos O que nós temos visto em diversas comunidades de fé É uma igreja apática, uma igreja triste Uma igreja que parece que não tem convicção da qual foi chamada Uma igreja ferida E eu tenho certeza que o Senhor não tem nos chamado para andar feridos Deus não nos chamou para andar tristes, cabisbaixos Porque a obra da retenção foi grande demais Para que nós pudéssemos andar como se o Senhor não fosse a mudança de chave na nossa vida Como se Ele não fosse a direção eterna para nós Como se nós não tivéssemos herdado por meio de Jesus a salvação eterna E muitas vezes nós temos deixado de pregar esse Evangelho Porque até mesmo dentro de nós isso tem se esfriado E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre como nós podemos responder a este amor E para entender como nós podemos responder a algo Nós precisamos primeiro entender a que é este algo que nós estamos respondendo Eu queria ler alguns textos breve com você, você ainda não precisa abrir Nós estamos respondendo a tais tipos de coisa João 3,16, você conhece Porque Deus amou o mundo tanto Que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Segundo a Coríntios 8,9 Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Que sendo rico se fez pobre por amor a vocês Para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos Primeiro a João 4,10 Nisto está o amor Não em que tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados João 10,10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância Último texto, Gálatas 4, 4 e 5 Mas vindo a plenitude dos tempos de Deus Enviou o Seu Filho Nascido de mulher, nascido sob a lei Para remir os que estavam debaixo da lei Afim de recebermos a adoção de filhos Não tem como a gente olhar para esses textos e pensar Que nós vivemos uma vida comum Não tem como a gente ler esses versículos aqui E não sermos impactados de novo Por tamanho amor que Deus proporcionou para mim e para você A pergunta então é Por que que nós somos tão fáceis em nos esquecer Daquilo que Deus fez e continua fazendo por nós Por que que nós temos tanta facilidade Parece que nós temos um tipo de amnésia espiritual E a verdade é que Deus não espera nada menos de você do que tudo Talvez você enxergue isso de maneira negativa E talvez você enxergue isso de maneira positiva Mas como eu gosto de compartilhar no Ember também Assim como Paulo diz que se tornou escravo de Cristo Talvez essa palavra soe muito forte Mas imagina ser escravo de uma vontade que é boa, perfeita e agradável Imagina ser escravo de longaminidade, paciência, domínio próprio, amabilidade Imagina ser escravo de você não conseguir não perdoar quem te feriu Imagina como bom seria ser escravo de Cristo O quão bom é ser escravo de Cristo E se Deus não espera de nós nada menos do que tudo A nossa resposta para Deus deve ser nada menos do que tudo Se Jesus entregou a sua vida e nos ensinou e nos ensina a ser como Ele O que nós precisamos fazer então? Entregar a nossa vida a Ele Amém? Vocês estão aqui? Quero convidar você A abrir sua Bíblia aí Em João Capítulo 4 João capítulo 4 A gente vai ler do 1 até o 26 brevemente Esse é um texto muito conhecido a respeito de Jesus Da mulher samaritana Você que está aqui no telão Até falo com o Oliver Você que trouxe Bíblia Abra sua Bíblia Você que não trouxe Você pode acompanhar Chegamos no meio termo assim Pode ser? Quem achou diga achei Quem não achou diga não achei Pô Está na tela Fica mais fácil de achar também né Obrigado Livão Vamos lá Vou ler rapidamente Versículo 1 Os fariseus ouviram falar Que Jesus estava fazendo E batizando mais discípulos Do que João Embora não fosse João Quem batizava Mas os seus discípulos Quando o Senhor Ficou sabendo disso Saiu da Judéia E voltou para Mais uma vez Para a Galiléia Eram lhe necessário Passar por Samaria E assim Chegou a uma cidade De Samaria Chamada Sicar Perto das terras de Jacó Que dera A seu filho José Havia ali o poço de Jacó E Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço E isso deu por volta Ao meio dia Ou seja O sol Estava forte Nisso Vem uma mulher samaritana Tirar água E disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água E os seus discípulos Tinham ido à cidade Comprar comida A mulher samaritana Lhe perguntou Como o Senhor Sendo judeu Pede a mim Uma samaritana Água para beber Pois os judeus Não se dão bem Com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhece o dom de Deus A quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E ele teria dado água viva Disse a mulher Perdão Disse a mulher O Senhor não tem Com o que tirar água E o poço é fundo Onde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior Do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos E o seu gado Jesus respondeu Quem beber desta água Terá sede outra vez Mas quem beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que lhe der Se tornará nele Uma fonte de água A jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor dê-me água Para que eu não tenha mais sede Nem precise mais voltar aqui Para tirar água Ele lhe disse Vá, chame o seu marido E volte Não tenho marido Respondeu ela Disse de Jesus Você falou corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com que você vive agora Não é o seu marido O que você acabou de dizer É verdade Disse a mulher Senhor vejo que és profeta Nossos antepassados Adoram neste monte Mas vocês judeus Dizem que Jerusalém É o lugar Onde se deve adorar E aqui O centro de onde Eu quero compartilhar hoje Jesus declarou Cria Creia em mim Perdão Mulher Está próxima A hora em que você Não Em que vocês Não adorarão ao pai Neste monte Nem em Jerusalém Vocês samaritanos Adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois salvação Vem dos judeus No entanto Está chegando a hora E de fato Já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao pai Em espírito E em verdade São estes os adoradores Que o pai Procura Deus é espírito E é necessário Que os seus adoradores Adorem em espírito E em verdade Até aqui Está ótimo Eu quero compartilhar Três princípios Nessa manhã Em 11 minutos Baseado Na resposta Que nós precisamos Dar a esse O primeiro deles É Adoração É se tornar O objeto Adorado Talvez você É Tenha associado A palavra adoração Com um ambiente Eclesiástico Porque nós usamos isso Mas na verdade A Bíblia Traz vários significados De adoração Como se prostrar Como um ato físico Como render tudo Como um ato Talvez um pouco mais De intelecto Um pouco mais de alma Mas também A palavra avodá Que vem do original Que diz a respeito De trabalho Então a gente tem Várias Várias variações A respeito da palavra adoração Mas para ser algo Mais palpável A palavra adoração Ela nada mais é Do que a qualificação Do nosso tempo Aquilo que você faz Aquilo que você passa Mais tempo Denota Aquilo que você adora E aquilo que você adora Você passa a se parecer mais Com esse objeto de adoração Esses dias A Thaís Do Rafa Que trabalha aqui No escritório Rapaz lindo Que toca violão Falou assim Meu Eu olho para você E para o Jean E para o Rafa E vocês falam tudo igual Meu Que a gente trabalha junto A gente senta Na mesma mesa A gente conta Quase as mesmas piadas A gente começa A se parecer Porque Quanto mais tempo Eu passo com eles Mais eu começo A falar igual a eles Isso não significa Que nós passamos Tempo com Deus O suficiente Para que nós possamos Falar como ele Pensar como ele Agir como ele Talvez Você esteja Passando mais tempo Com o Dorama Que entrou em crise Esses últimos tempos E aí talvez Você está pensando Como os personagens Do Dorama Você está amando Como os personagens Do Dorama Você está pensando Talvez você está assistindo Uma série de ação Uma série de drama E você está pensando Como isso Agindo como isso Porque no fundo É sobre aquilo Que nós estamos Mais passando o tempo E dentro desse princípio Adoração bíblica Não é fazer Não é levantar As nossas mãos Plenamente Apenas isso Não é se inscrever No ministério Em todos os ministérios Dessa igreja Que nós estamos Precisando da sua Da sua disposição Da sua disponibilidade Não é isso A adoração apenas A adoração de Deus Com Deus Ela tem três etapas Primeiro nós Estamos Depois nós Nós nos tornamos Perdão E depois nós fazemos Existe um processo Deus não quer Que você faça Sem ser Deus não quer Que você seja Sem estar O principal princípio Da adoração É você Estar Com Deus Aí então Cada vez mais Você vai entrar Num lugar De adoração Você vai começar A entender Como responder A este amor Nós não nos parecemos Com Cristo Porque nós Não temos Tempo Cristo revela Nesse texto Que a gente Acabou de ler De João Que a partir Do seu reino Não existe Compartimentos Na nossa vida Não existe Um véu O véu Não está mais Na frente Está só atrás Do palco Ali Não existe Separação Não existe Mais um altar Físico Como ainda Alguns Insistem em dizer Esse Esse tablado De madeira Aqui é colocado Em cinco minutos Ou menos Menos né Dependendo Do quão forte For a pessoa Conseguir fazer Aquela virada Ali do backstage Bem Menos de um minuto Esse palco Aqui está pronto Talvez você está achando Que isso seja Uma afronta A religiosidade Mas na verdade É um convite Ainda mais profundo Porque se tem Algum lugar santo Somos eu e você Isso significa Que você Agora Não precisa Apenas Trazer as pessoas Do seu trabalho Para a igreja Para encontrar Uma palavra Do pastor Nesse palco Aqui Que vai de encontro A coração Você Leva A presença Do Espírito Santo Aonde você está Isso serve Para duas coisas Primeiro Para a gente tirar Um peso Que não cabe No ombro De nenhum pastor De ser perfeito E de ser 100% Qualificado Às vezes Nem para a expectativa De Deus Às vezes Para a sua expectativa Por outro lado Isso Nos dá Esse senso De responsabilidade De que na sua casa Talvez o pastor Não tenha a autoridade Que você tem No seu trabalho O Tiago O Oliver E o Elton Não tem a mesma Responsabilidade Que você tem Porque se fosse assim Deus tinha colocado Eles lá E não você A gente precisa Parar de se diminuir No reino de Deus E começar a entender A real responsabilidade Que é Aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Ser escravos dele Desse amor Inconfundível E responder A este amor Amém? Então Primeiro ponto A adoração É se tornar O objeto adorado Quanto mais tempo Nós passamos com ele Mais tem Mais Nós nos parecemos Com ele O segundo ponto Não troque o meio Pela finalidade Tem um pregador Que eu sempre cito O pessoal do Inver Talvez esteja cansado De ouvir O Oliver também Que se chama Leandro Vieira Ele diz que nos tempos de hoje Parece que lá em Gênesis Deus criou O homem A sua imagem Semelhança Ele diz a frase Deus criou o homem A sua imagem Semelhança E parece que nós Retribuímos o favor Nós passamos a construir O Deus A nossa imagem E a nossa semelhança Porque a verdade É que nós queremos Que Deus supra Todas as nossas expectativas Que Deus supra Todos os nossos planos E sonhos Mas eu quero te lembrar Nessa manhã Que não foi você Que criou Deus Deus criou você Então Nós não podemos Criar um Deus Para o nosso trabalho Uma forma Um shape de Deus Que vai abençoar Tudo Absolutamente Tudo Que nós fizermos A respeito do nosso trabalho Nós não podemos Criar um Deus Que abençoe Tudo O que nós fizermos Do nosso ministério Nós precisamos Olhar para a Bíblia E dizer Senhor Como eu posso Servir a Ti Como eu posso Devolver essa adoração Ao Senhor Nós passamos Por processos cíclicos Assim como talvez A igreja Na idade romana De misturar um pouco Da cultura grega De misturar um pouco Do cristianismo E aí a gente faz Uma salada Deus não divide A sua glória Com ninguém Deus não divide O seu trono Deus não quer Que você crie Falsos deuses Uma falsa imagem De Deus Deus tem uma imagem Que é perfeita E se chama Cristo A imagem Do Deus Invisível É para Ele Que nós olhamos É para Ele Que nós copiamos É Ele Então Nós não podemos Criar deuses A torta e a direita Porque senão Nós passamos a ser Igual essa mulher Samaritana Que tinha cinco maridos Mas o que tem Também não é dela Às vezes você senta Para conversar com pessoas A gente escuta Na televisão As pessoas Dizendo que Deus é Agora Já faz um tempo Na verdade Que todo Todo famoso Tem que ser crente É Pablo Vittar É Anitta E aí começa O papo De Deus É uma energia Eu acredito em Deus Daí o outro cara Do lado do podcast Fala É isso aí Eu também acredito Que Deus é uma energia Talvez com a nossa Religiosidade A gente olhe e pense Ô meu Deus Que coisa absurda E nós não refletimos Que nós estamos fazendo Exatamente o mesmo Com as nossas vidas Deus não quer Que nós Olhamos Olhemos Para nenhuma outra Imagem A não ser Cristo Essa é a forma Como nós vamos Responder Ao amor De Deus Nas nossas vidas Amém Não tem como A gente se afastar disso Eu estou casado Há quatro meses E quando eu vou Venho para o trabalho Quando eu vou ao mercado Eu continuo casado Deus fez uma aliança Conosco E Deus não quer Que nós possamos Segmentar As áreas Da nossa vida E não termos Um evangelho Completo Deus espera de mim De você A resposta A uma honra De um evangelho Completo Amém Já indo para o último ponto Vocês estão aqui A nossa resposta Cadê? Se a banda quiser subir Já pode vir A nossa resposta Ela é diretamente Proporcional A recepção O que eu quero dizer com isso? A intensidade Da qual nós adoramos A Deus E correspondemos a Deus Ela é proporcional Ela é proporcional A consciência Que nós temos Da nossa dependência De Cristo Ela é proporcional A convicção Do tamanho Do nosso pecado Ou seja Quanto mais tempo Quanto mais Malandro De igreja A gente fica Menos a gente Percebe E adora O Senhor Com essa intensidade Com a vida Que Ele deu Por nós 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 Simplesmente Viemos A igreja E vamos Constantemente A igreja A reuniões E nós Nós não levantamos Mais nossas mãos Nós não Nos ajoelhamos Mais Com a desculpa De que o Senhor Vê o coração Mas o seu coração Talvez seja Preguiçoso Alguém Que ama De fato A Jesus Nós somos Chamados A dar tudo De nós Tudo De nós Uma comunidade De fé Serve para Servir uns Aos outros E dar tudo De nós Uns pelos outros Assim como Graças a Deus Essa igreja Tem nos ensinado E a verdade É que nós Às vezes Esquecemos Acontecem duas coisas Interessantes Que eu quero pontuar Para ir para o final Primeira Nós esquecemos Da convicção Do nosso pecado Que a nossa vida Não seria Absolutamente Nada Sem Deus E o segundo O fogo ardente De pregar Essas boas novas Para as pessoas E também Louvar Adorar ao Senhor Pelo tamanho Do amor Que Ele nos deu Também é esquecido Talvez você Possa lembrar aí De quando você Aceitou a Jesus E se você Ainda não fez isso Hoje é uma oportunidade E talvez Aquele momento Foi único Foi mágico Em que você descobriu Que Deus Não era uma energia Deus não era Uma crença Na cabeça Do coletivo Deus era Uma pessoa Um pai Que ama A sua vida Individualmente Que sabe Os fios Da sua cabeça Que se importa Com suas tristezas Com sua alegria E para finalizar Eu quero ler um texto Aqui breve De Lucas 7 Você pode ficar de pé No seu lugar Lucas 7 Lucas 7 36 Convidado por um dos fariseus Para jantar Jesus foi a casa dele E reclinou-se à mesa Ao saber que Jesus Estava comendo Na casa do fariseu Certa mulher Daquela cidade Uma pecadora Trouxe um frasco De alabastro Com perfume E se colocou Atrás dos seus pés As pés de Jesus Chorando Começou a molhar Os pés Com as suas lágrimas E depois Os enxugou Com seus cabelos Beijou E os ungiu Com perfume Ao ver isso O fariseu Que havia convidado Disse a si mesmo Se este homem Fosse profeta Saberia que nele Está tocando E que tipo de mulher Ela é Uma pecadora Respondeu-lhe Jesus Simão Tem algo a lhe dizer Disse mestre Disse a ele Dois homens Deviam um certo credor E um lhe devia Quinhentos denários E ao outro Cinquenta Nenhum dos dois Tinha com que lhe pagar Por isso Perdoa as dívidas De ambos Qual deles Amará mais Simão respondeu Suponho que aquele A quem foi perdoado A dívida maior Você julgou bem Disse Jesus Em seguida Virou-se para a mulher E disse a Simão Vê esta mulher Entrei em sua casa Mas você não Me deu água Para lavar os pés Ela porém Molhou seus pés Com as suas lágrimas E os enxugou Com seus cabelos Você Não me saudou Com um beijo Mas esta mulher Desde que eu entrei aqui Não parou De me beijar Os pés Você não Giu minha cabeça Com óleo Mas ela derramou Perfume aos meus pés Portanto Eu lhe digo Os muitos pecados Dela lhe foram Perdoados Pelo que ela Amou Muito Mas aquele A quem pouco Foi perdoado Pouco Ama Então Jesus Disse a ela Seus pecados Estão Perdoados Os outros convidados Começaram a perguntar Quem é este Que perdoou os pecados Jesus disse a mulher Sua fé Te salvou Vá Em paz Aquele que foi Muito Perdoado Muito Ama Se Deus Precisa fazer algo Em nós Nesta manhã É talvez Nos lembrar O tamanho Do buraco Que ele tirou A mim E a você Talvez Talvez o que ele Precise fazer Nesta manhã É te lembrar O quão importante Você é A ponto dele Ter aberto mão Do seu filho Unigênito Para que então Se tornasse Primogênito A maior dor De Jesus Não foi A morte A maior dor De Jesus Foi a Separação Entre ele E o pai Mas nós Estamos tão Cauterizados Que nós Não sentimos Mais essa dor O Senhor Está nos Chamando Para um tempo Nesta manhã E nessa casa Em que nós Amaremos ao Senhor De toda Nossa alma De todo Nosso entendimento E de todo Nosso coração Em nome de Jesus Se você está aqui Essa manhã Eu quero te convidar A arregueir as suas mãos O mais alto que você puder Como um exercício E eu quero que Vou te convidar A se acostumar Com esse ambiente Quando você Vier aqui na igreja No domingo que vem Nos outros domingos Quando você Estiver na sua casa Quando você Estiver no seu RG Levante suas mãos Se ajoelhe Adore ao Senhor Com o seu coração Mas também Com o seu corpo Com a sua alma Do seu lugar Agora Começa a declarar Senhor Eu não me esqueci Da sua presença Começa a dizer Em voz alta Vamos encher Este lugar De lembranças De memórias Ativas Daquilo que o Senhor Fez por mim E por você Vamos levantar Uma adoração Extravagante Agora Assim como Aquela mulher Talvez você Não vá chorar E limpar os pés De Jesus Nessa manhã Com seus cabelos Mas entregue a Ele Agora Tudo que você tem Amém 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 Obrigado.